Olá, o meu nome é Luís Gregório e exerço parte da minha atividade através da internet, fazendo internet marketing, promovendo produtos de afiliados. O MMPRO é um sistema de muita qualidade e muito completo, com produtos muito bons, feitos, a maior parte deles, pelo Rúlio Divino, que tem muita experiência na internet e por isso consegue transmitir de forma prática o como e o como fazer para ter sucesso na internet. O MMPRO é um sistema que paga 50% da maior parte dos produtos de comissão para os seus afiliados o promoverem, o que é espetacular, porque assim permite que todos os seus afiliados andem entusiasmados promovendo os seus produtos. No meu caso, o que mais resultado me deu foi os DPEs, que são os produtos de direitos privados de etiqueta. Isto porquê? Porque me permite criar os meus próprios produtos, um dos quais eu ofereço como bónus a quem se registra na minha lista. Aguardo com impaciência o lançamento de mais DPEs noutros nichos de mercado. Termino assim, enviando um abraço a toda a equipa do MMPRO e votos de sucesso. Obrigado! Obrigado!